30 Minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro. Olá, este é o terceiro episódio do 30 Minutos de Botafogo, o podcast semanal do Jornal Globo dedicado 100% à torcida alvinegro. Hoje vamos falar sobre Paulo Autori e como ele vem moldando este Botafogo na temporada. Eu sou Renan Damasceno e quem estará sempre comigo aqui é Tales Machado, editor de esportes do Globo e do Extra. Tudo bem, Tales? Opa, tudo bem, Renan? Mais um episódio aqui do 30 Minutos de Botafogo. Um prazer estar contigo e um prazer também estar com o nosso convidado aqui de hoje. É sempre bom pontuar que o 30 Minutos de Botafogo é só sobre o Botafogo, mas é um novo projeto aí do Jornal Globo. A gente tem também o 30 Minutos de Fluminense, que sai às sextas junto com o 30 Minutos de Botafogo e nas terças sempre o 30 Minutos de Vasco e 30 Minutos de Flamengo. Mas voltando a falar um pouquinho do nosso convidado, é meu amigo já há quase 10 anos, mas antes disso, antes de ser amigo, eu era fã do cara. Era bastante fã e ficava ali assistindo ainda, hoje ele é comentarista de Esport TV, ainda na época da ESPN Brasil, que foi onde a gente trabalhou junto, inclusive. Eu ficava ali vendo os programas, torcendo para ele falar um pouquinho do meu time. Isso que é legal desse projeto do 30 Minutos de Botafogo, do 30 Minutos de Flamengo, 30 Minutos de Vasco. São 30 minutos só sobre o seu time. Então eu tenho o prazer de receber o Paulo Virício Escoelho, o PVC, que hoje vai falar aqui 30 Minutos só de Botafogo. Já vou apresentar lançando uma pergunta. PVC, você que é um cara que gosta de futebol, para além dessa coisa de clube, do time que você torce, qualquer coisa, o que o Botafogo te lembra? Quais são as suas primeiras memórias do Botafogo? Qual é a importância para você do Botafogo no futebol brasileiro? Prazer estar com você, Thales, meu amigo. Prazer, Renan. Eu tinha um amigo do meu tio, eu tenho um tio que é razão de eu torcer para o clube que eu adotei, que é... ele é nove anos mais velho que eu. Então quando eu tinha seis, ele tinha quinze, quando eu tinha cinco, ele tinha catorze, eu mirava muito ele. E ele tinha um amigo botafoguense. Em São Paulo tinha um Vandellin que era amigo dele botafoguense. Então, além disso, o primeiro time de botão que eu tive era um botafogo. E era um botafogo da... time preto com os rostinhos. Então tinha... Era ainda um time meio de 62, né? Era... era... Paulistinha, Newton Santos, Didi, Garrincha. Eu não tinha idade para isso. Já era 76, mais ou menos. Mas eu tinha um time do botafogo de 12, 13 anos antes. Então são duas coisas que me pegaram muito nessa época. Depois, na época que o botafogo estava na fila, eu acompanhava muito. Eu sempre quis que time grande não ficasse muito tempo sem ganhar títulos. Tipo, precisa voltar a ganhar. Então eu queria muito ali. 84, o Botafogo teve um segundo turno bom. 85 já foi ruim, mas montou um time que tinha... que tinha Renato Pémurcho. Eu acompanhava o Botafogo querendo que o Botafogo voltasse a conquistar títulos naquele período. PVC, voltando aqui para os nossos dias de hoje, falando desse Botafogo de agora, a gente está gravando esse podcast na manhã da quinta-feira. O Botafogo classificou a quarta fase da Copa do Brasil. E ontem, depois do jogo, o Benevenuto falou para a Nádia Mawad que esse Botafogo tem a cara do Altuori, que ele escala esse time pensando jogo a jogo. Que cara é essa que o Altuori está dando para esse Botafogo de 2020, um ano tão atípico? O Altuori é uma figura enigmática um pouco, porque ele passou um bom tempo sem conseguir fazer grandes trabalhos como técnico. E decidiu que não seria mais técnico. E voltou ao Botafogo na função de técnico porque ele tem uma identificação com o Botafogo, por tudo que aconteceu nos anos 90, enfim. E a gente está vendo que ele está com um bichinho picô ele de novo. Ele está trabalhando bem. Ele está trabalhando muito bem. Ele está com brilho nos olhos de tentar participar desse processo de reconstrução do Botafogo. Um processo que passa muito pela base. Eu implico um pouco, eu sei que é possível fazer as duas coisas. Eu implico um pouco com a política do marketing de vamos contratar o Calu por causa do marketing. O Calu jogou cinco partidas no campeonato alemão. Tomara que ele dê certo. Agora, eu acredito muito mais no processo da formação desses jogadores. O Botafogo tem um time hoje com quatro jogadores que saíram da base, titulares, Marcelo Benvenuto, Canu, Caio Alexandre, Luiz Henrique e mais gente entrando e saindo do time. Com a lembrança de que em 2016 foi campeão brasileiro do Sub-20, um time que só o Alisson não jogou em cima. O futuro do Botafogo está aí. Não existe marketing melhor do que ganhar campeonato. E isso pode acontecer com o Botafogo, por exemplo. O Botafogo é o único dos grandes clubes do Brasil que não ganhou a Copa do Brasil ainda. E a Copa do Brasil é um torneio possível. É fácil ganhar a Copa do Brasil? Claro que não. Mas é possível. Então, ele conseguiu montar um time competitivo neste momento. Ele está fazendo coisa. Um time organizado e competitivo. Não é um time brilhante, não é um time à altura do que a gente espera do Botafogo, mas é um time que compete, que ganha do líder do campeonato quando é o Atlético Mineiro, que está ganhando o jogo no último instante contra o Flamengo. Ele está competitivo e apostando na reconstrução. E curioso, porque o Autori já está no Botafogo desde antes do período da pandemia e sempre visto com uma certa desconfiança carinhosa da torcida. O Autori tem história no Botafogo. Dá para colocar o Autori no hall dos melhores técnicos da história do Botafogo pelo título brasileiro que ele conquistou em 1995. Mas pelo próprio fato dele ter passado um grande tempo sem fazer grandes trabalhos, se a gente for pegar o auge do Autori mesmo, vai justamente de 1995, quando ele ganhou o brasileiro, até 2005 no São Paulo. A torcida tinha um pé atrás, achando que de fato era um técnico tampão, como até o próprio Autori parecia ou parece se encarar. Mas eu acho que a surpresa veio justamente nesses jogos. O Botafogo empata os dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Joga muito mal contra o Fortaleza, mas são dois jogos fora de casa. E essa surpresa vem na hora que o Botafogo encara uma sequência grande, que ainda não terminou. O próximo jogo nesse momento que a gente grava aqui é contra o Internacional, que hoje é líder do campeonato. Mas o Botafogo pega o Atlético Mineiro e o Flamengo esperando ali, sem muita surpresa, não pontuar. E por isso talvez começar a viver um drama na pontuação. E ele apresenta escalações diferentes. E a fala do Benevenuto ontem é muito simbólica. É um time com a cara do Autori. É um time que é escalado de acordo com o adversário, de acordo com as forças que a gente tem para encarar o adversário. E por fim, aí eu queria jogar essa para o PVC também, ele fala de uma coisa que a própria Nádia Mawad falou depois lá, porque a Nádia cobre o futebol paranaense. Cobriu o Autori em 2016 no Atlético Paranaense, que talvez seja o melhor trabalho do Autori nesses últimos tempos. Ela fala que o Benevenuto fala sobre a gente soube sofrer. E é uma frase que o Autori usava muito no Atlético Paranaense, então parece que ele trouxe um pouco dali. Então eu queria que o PVC ajudasse aí a torcida do Botafogo a entender o que é esse saber sofrer. Eu acho que saber sofrer é ter um time competitivo sem receber salário. Saber sofrer. Eu não gosto muito dessa expressão saber sofrer, porque parece que você precisa tomar três bolas na trave no jogo para ganhar o jogo depois. E tomou três bolas na trave no Atlético e ganhou o jogo. Mas assim, virou um pouco um clichê do futebol. Até o Guardiola fala que precisamos sofrer durante toda a semana para desfrutar no fim de semana. Você precisa ter um time que não sofra. O melhor cenário é ter um time que não sofra. Agora, ele está montando um time, isso que o Marcelo Benevenuto está falando até me chamou a atenção no domingo contra o Flamengo, porque ele jogou com linha de cinco. E o Autori não gosta de jogar com linha de cinco. No começo da passagem dele, no começo do campeonato carioca com ele, depois que caiu o Alberto, as pessoas estavam falando assim, ele está jogando com três zagueiros e linha de cinco. Ele não estava, ele estava jogando com linha de quarto. Só que aí contra o Flamengo, e aí eu conversei com o Autori sobre isso, ele falou, não, eu não gosto de linha de cinco, eu não quero fazer linha de cinco. Então, o que ele faz? Mesmo quando ele monta três zagueiros, ele espalha o lateral para o lado e puxa o lateral do lado oposto. Então, ele faz uma linha de quarto e isso ia acontecer com o Kevin contra o Flamengo. E o que ele fez? Ele queria o Marcelo Benevenuto de lateral direito, Foster, Canu e Guilherme Santos. Guilherme Santos estava na lateral. Então, o Guilherme estava na lateral nesse jogo, né? E o Kevin na linha do meio campo. Então, você paria duas linhas de quatro. Kevin, Honda, Caio Alexandre e Luiz Henrique. Com o Pedro Raul e Matheus Babi na frente. Não, com o Matheus Babi e Bruno Nazari na frente. Só que o Benevenuto não escapou como lateral. E o Kevin, percebendo, voltou. E quando você olhava, era uma linha de cinco. Com três no meio, às vezes o Bruno Nazari voltando para pegar o Felipe Luiz, pouco. Então, ficava um cinco, três, dois, ou cinco, quatro, um. Por um erro. Acabou fazendo uma linha de cinco por um acaso. O Kevin teve essa noção e voltou para fazer linha de cinco. Ô, PVC, mas falando um pouco sobre como esse time do Autori vem jogando. Em todos os jogos, inclusive contra o Paraná mesmo, o time adversário ataca muito mais. Tem mais aposta de bola, ataca muito mais, é mais perigoso. Mas o Botafogo venceu o Atlético Mineiro e o Paraná. E conseguiu empatar, quase venceu o Flamengo. É uma estratégia sustentável? Porque alguma hora parece que essa bola do adversário pode entrar. O Autori nunca foi um retranqueiro, Thales. Ele nunca foi. A questão é você ter um time que consiga trabalhar a bola no meio campo. E eu tenho certeza que ele está tentando fazer isso. Muitas vezes a gente... Talvez até eu seja um pouco culpado disso. Comecei muito, quando começou a prancheta do PVC em 2001, a falar muito de time de posse de bola. Ninguém quer ficar trancado. Ninguém no Milton Buzeto quer jogar o tempo inteiro com a bunda no azulejo. Não é isso. Agora, você precisa trabalhar no seu limite. Se você for pensar, o time de 95, que é a grande experiência do Autori no Botafogo. O Autori depois passou sem sucesso pelo Botafogo também. Aquele time era inferior tecnicamente ao Palmeiras, por exemplo, daquela época. Ao Cruzeiro daquela época. Ao Santos, eu acho até que não. O Santos foi um time que aconteceu durante o campeonato. Mas tinha jogadores de talento como o Wagner, como o Giovani, como o Robert naquele time. E o Botafogo foi, aos poucos, ganhando um jeito de jogar, que foi saindo com o meio campo. Que quando começou o campeonato com o Leandro Ávila, Jamiro, Beto e Sérgio Manuel, a gente olhava para aquele meio campo como a gente está olhando hoje para o Caio Alexandre e Ronda e Bruno Nazário. Ou seja, desse mato não vai sair com ele. Saiu. Então, só que é trabalhoso. Só que é tenso. É lento. Então você precisa jogar contra adversários mais montados de acordo com a sua capacidade. E PVC, Tales, para falar um pouco sobre esse time do Paulo Autori, eu gostaria de chamar o comentário do Carlos Eduardo Mansur, que também chama atenção para o detalhe específico de um jogador no quadro Fala Mansa. Olá, Renan, Tales, PVC, um abraço para vocês. E olha, ainda que esse Botafogo venha se assentando no modelo de jogo de forte bloqueio defensivo e de contra-golpe, e conseguindo até resultados com ele, há uma questão sensível que ainda precisa ser abordada e que merece atenção. Ronda. A mobilidade dele, claramente, ainda não é o ideal. O número de ações que ele pratica num jogo é pequeno, mas o fundamental, a influência dele no jogo parece menor do que se esperava quando ele chegou ao Brasil. Menos mal que, para tê-lo no time, o Paulo Autori vem conseguindo montar uma equipe que disfarce essas deficiências, principalmente pela compactação, tentando não expor o Ronda a cobrir uma porção muito grande de campo. E também, o posicionamento dele procura aproveitar a capacidade técnica, ou seja, a capacidade de distribuição de bolas do japonês. Talvez por isso, o Autori venha preferindo ter o Ronda numa dupla de volantes, um pouco mais atrás, do que como um meio ofensivo. Isso mantém o Ronda numa faixa de campo onde, aqui no Brasil, ainda há um pouco mais de tempo e de espaço para ter a bola e para pensar. Se colocasse o Ronda mais adiantado, mais perto da área do rival, entre as linhas de marcação do adversário, talvez a falta de rapidez e mobilidade dele fizesse ele jogar ainda menos, pegar pouco na bola, participar pouco ou ter dificuldade de executar as suas ações com a bola. A questão, no momento, é o Autori, que claramente não vai usar o Ronda em todos os jogos de três em três dias, continuar a fazer o time evoluir nessa ideia de jogo, mantendo uma equipe compacta, fazendo com que a presença de um meia como o Ronda, que é menos móvel, fisicamente nesse momento menos dotado, não sacrifique outras áreas da equipe. Abraços e até a próxima! E para conversar com a gente, mandar sugestões, críticas e até mesmo para cornetar, use no Twitter a hashtag 30minutosbotafogo, 30 numeral, minutos, botafogo. As perguntas e observações sempre farão parte da nossa conversa aqui no podcast. E, PVC, tem duas, algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para a gente. O AKPaulo e o KK2109 estão perguntando se a gente não acha se o Ronda está sendo utilizado na posição errada pelo Autori. Eu acho que não. Eu não acho que está sendo utilizado na posição errada porque eu acho que está fazendo bem para o time. Enquanto está fazendo bem para o time, está fazendo a escalação certa. O Ronda está se dispondo a exercer um papel tático que ele tem condição de exercer, mas ele não vai ser a cereja do bolo que muita gente entendia que seria. Então, ele dá o apoio ao Cláudio Alexandre, ele faz a saída com um bom passe e faz o escape para o Luiz Henrique correr do lado esquerdo. O que eu acho que está faltando ainda é ter outra opção de saída, de velocidade. Não pode ser só o Luiz Henrique, que acho que é o que o Autori tentou escalando o Kevin nos dois jogos contra Flamengo e Paraná. É, eu acho que o Ronda às vezes parece um pouco numa marcha mais lenta que o resto do time. Eu acho que se a opção do Autori era como muita gente pensava que o Autori faria no começo do campeonato, até antes desses jogos com Flamengo e Atlético-Renheiro, se a escalação tiver Caio Alexandre e Ronda e eles tiverem a responsabilidade da marcação e proteção ali à linha de defesa, eu acho que vai ser um problema e o Ronda vai estar escalado na posição errada e atrapalhar o time, como o PVC falou. Mas não é o caso, né? O Autori às vezes tem utilizado o próprio Guilherme Santos na marcação, utilizou o Foster também na marcação. Se o Ronda não tiver essa responsabilidade tanta de marcar, apesar que ele sempre vai ter essa responsabilidade de marcar, mas ele não vai ser um dos homens principais para isso, eu acho que não. Mas assim, a impressão é que o Ronda precisa entrar mais no ritmo do time. Essa é a impressão que causa de alguns jogos assim. Mas é isso, ele não vai ser esse salvador da pátria, como pode ser que o Calu também demore um pouco nessa adaptação. São reforços aí que além de uma questão de adaptação ao futebol brasileiro, a gente não tem muita referência, porque ficaram muito tempo sem jogar, né? O Ronda acho que está pegando um ritmo agora. O Calu vai ser... O Calu tem um probleminha que é o fato dele, se ele vai conseguir... O Calu pode ser muito bom porque ele pode ser esse escape do lado direito para o Zé Henrique correr do outro lado. E pode até inverter o lado, né? Porque o Calu pode jogar na esquerda e o Zé Henrique pode jogar na direita. Mas a pergunta é se ele vai fazer o vai e vem. Que é exatamente o problema, a questão do Ronda que você coloca. Quando você traz um jogador... O Ronda é o jogador, o único jogador que nas últimas três Copas do Mundo fez gol e deu passe para gol. Deve fazer um quiz. Jogador que disputou as últimas três Copas do Mundo e nelas todas fez gol e deu passe para gol com cinco letras. Alguém vai dizer Messi? Não, não, é Ronda. Foi o Ronda, não foi o Messi. Mas o Ronda não tem a intensidade para esse time. Então, aí quando você tem um jogador desse, você fala ele tem que jogar. Que é o caso do Calu. Ele tem que jogar. Mas para ele jogar, ele não pode fazer mal para o time. Ele tem que acrescentar ao time. O Calu vai acrescentar velocidade ao time. Mas esse lado direito precisa ter aí de volta. Que o Kevin ajudou a dar. Que o Bruno Nazário às vezes não dá. Você conseguir compactar o time para um escape ter velocidade para ganhar jogos importantes. Bem, e a pergunta agora, última pergunta, que é a do Demetrio Pilar. Na hora que a gente comentou que o PVC estaria com a gente no podcast, é claro que iam pedir isso. PVC, para escalar o seu Botafogo de todos os tempos. Eu acho que você já escalou praticamente todos os times de todos os tempos, em todos os programas. Isso é muito bom. Poder fazer isso. Ter respeito de todas as torcidas. As torcidas entenderem que, que embora não seja a pilha do chocar dele, tem um clube que eu gosto mesmo de futebol. Ah, vou tentar aqui. Manga. Eu tinha pensado no lateral direito, mas fugiu. É difícil. Atreal direito do Botafogo é difícil. Eu vou... Eu posso... Podia escalar Josimar, mas eu vou escalar Josimar. Manga, Josimar. Vou escalar Mauro Galvão também, para fazer diferente. Eu tinha pensado no Marinho Chagas, do lado esquerdo, para tirar o Newton Santos de quarto zagueiro, mas não. Vai ser Manga, Josimar Leônidas, Mauro Galvão e Newton Santos, Didi e Gerson, Garrincha, Quarentinha, Jairzinho e Paulo César. Vamos lá. A minha aqui. Eu, como... Fixo no podcast, tive o privilégio de saber que essa pergunta ia ser feita antes, né? Então, eu já deixei preparado. Muito parecida com a do PVC. Eu coloco o Jefferson no lugar do Manga. Acho que é uma questão... Acho que, para além de todos os tempos, é uma questão de idolatria e... E... Um cara que pegou o Botafogo numa fase muito ruim, então eu boto o Jefferson. Josimar na lateral direita. Fiz o que o PVC ia fazer. Coloquei o Newton Santos na zaga, junto com o Leônidas. E o Marinho Chagas na esquerda. Aí, Didi e Gerson no meio campo ali, num 4-2-4. Na frente, coloquei Garrincha, Jairzinho, Quarentinha. Não coloquei o Paulo César. Botei o Heleno no lugar. Heleno de Freitas. Aliás, Heleno é mineiro de São João. Nepo Buceno. Aliás, o Botafogo... Eu ainda vou tentar fazer isso. Uma escalação mineira do Botafogo. Porque o Botafogo tem grandes jogadores. Inclusive, nas primeiras Copas do Mundo, um dos primeiros jogadores mineiros que disputaram a Copa do Mundo, quase todos eles têm grande relação com o Botafogo. Zezé Procópio. O próprio Canale, que é o primeiro mineiro a jogar. Heleno de Freitas. Aí, depois tem Alemão. Marcelo, né? O Marcelo Oliveira também. Tem uma relação grande de Minas Gerais com o Botafogo. E esse podcast, né, PVC? Podia chamar... Porque tá sempre eu e o Renan aqui. Sempre a gente recebe um convidado. Mas esse podcast podia ser 30 minutos de Botafogo. Porque são dois mineiros apresentando o podcast de Botafogo. Eu tenho uma vó mineira também. Tive uma vó mineira também. Minha vó era mineira de Araguai. Ah, bacana. Mineira de Araguari. Araguari que tem uma história com o futebol feminino belíssima, né, PVC? Assim, um dos primeiros lugares do Brasil a se jogar futebol feminino durante a época da proibição. Tem uma história muito bonita. E elas até hoje mantêm a questão da memória do futebol feminino muito importante. Vamos voltando aqui. E o Tales, voltando a falar de Paulo Autuori, a gente comentou muito o papel dele ali à beira do campo. Só que nessa temporada se destacou muito o discurso do Paulo Autuori, né? Aquela entrevista dele ao Globo foi uma entrevista de grande repercussão. Enfim, inclusive, com uma sanção feita pelo TJD, depois revertida. É um ano também de um Autuori ao microfone, né? É, eu acho que ele aumentou isso um pouco, né? As entrevistas do Autuori sempre foram interessantes. Talvez nos últimos tempos elas tenham ficado, principalmente as coletivas, um pouco repetitivas, mas esse ano ele voltou a falar e voltou a questionar coisas do futebol brasileiro com muita veemência, com algum tom acusatório, às vezes, então. E a gente fala aqui muito a ideia desse podcast que você que está nos ouvindo também acompanhe sempre as nossas produções no Jornal Globo, tanto no site quanto na edição impressa. Então vale falar um pouco dos bastidores, um pouco daquela entrevista, né? Que a gente fez. Uma curiosidade dessa entrevista, e aí é legal porque o pessoal gosta de saber disso, é que se vocês forem lembrar, a TV Globo estava passando os jogos importantes a cada domingo de cada clube carioca. E quando eu pedi a entrevista para o Autuori foi porque a Globo ia reprisar Botafogo e Santos. E aí eu pedi, eu entrei em contato com o Autuori, com a assessoria para falar sobre isso, para a gente fazer uma matéria sobre isso. E o Autuori, ele tem um discurso hoje no Botafogo que ele não quer falar sobre o 95 mais. Ele não fala sobre isso. Ele até cita às vezes, mas se é alguma coisa baseada nisso, ele não fala. E aí a gente tem uma relação, porque eu escrevi um livro, o Botafogo de 95, que inclusive, quem escreve a orelha do livro é o PVC. Mas ele falou, não, de 95 eu não vou falar mais. Aí a gente ficou assim, eu falei, como que eu vou botar numa entrevista, uma matéria que é sobre a reprise e o Autuori não vai falar de 95? Falei, beleza, a gente marca a entrevista depois então. E a entrevista aconteceu umas duas, três semanas depois disso E veio essa bomba, com o Autuori criticando muito, criticando a forma como o Campeonato Carioca foi feito, a pressa na volta do futebol, coisa que ele voltou a fazer agora depois do jogo contra o Flamengo, que ele voltou a criticar a inflexibilidade da CBF e sobre toda essa polêmica sobre a volta do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus. Primeiro, eu acho que todo mundo tem jeito de manifestar a sua opinião. A gente está num momento da nossa vida que parece que democracia é sempre que você concorda comigo, quando você discorda não vale mais, essa intolerância não pode existir. Eu acho que a situação da pandemia ela criou situações muito difíceis de solucionar, porque, de fato, o Campeonato Carioca voltou antes da hora. O brasileiro teve uma reunião dos clubes e os clubes decidiram que iam voltar no dia 9 de agosto. Eu achava que não iam voltar, mas os clubes a história da reunião que eu conheço é que os clubes pediram uma data e a data da CBF disse 9 de agosto e a data eles acabaram com o limite para não mudar nada, para não diminuir o calendário. muita gente diz que o mais simples seria cancelar os estaduais, só que cancelar os estaduais implica a perda de contratos que não foi a CBF que assinou, foram os clubes que as federações. Outro dia, o Adalberto Batista, que é o diretor do Botafogo de Belão Preto, me fez uma conta que é assustadoramente surpreendente, ele diz que ele recebe por jogo da Série B do Brasileirão 160 mil reais e pelo Campeonato Paulista inteiro ele recebe 7 milhões de reais. Então, ele recebe 7 milhões de reais para jogar o estadual e 5 milhões de 800 para jogar 7 milhões de reais para jogar 12 jogos do estadual e recebe 5 milhões de 800 para jogar 38 partidas no Brasileirão. Se você cancela esse contrato, você asfixia esse cara também. Então, assim, eu acho que tem que ter uma solução para os estaduais a médio e longo prazo que seja muito discutida e resolvida para não escravizar mais os grandes e permitir que os pequenos existam. Mas esse dilema ele é muito complexo. Eu acho também que a volta do futebol o Rio de Janeiro apressou. Incrivelmente, o Rio de Janeiro fez tudo errado e deu tudo certo. Santa Catarina que fez tudo certo e deu tudo errado. Porque Santa Catarina esperou mais. Estava numa situação mais tranquila. Quando foi jogar deu 22 casos na Chapecoense e teve que parar o campeonato. Se você não volta você preserva a saúde. Mas quando você volta com restaurantes abertos shopping center aberto cinema querendo abrir agora no Rio de Janeiro enfim você se você não volta nessa situação que os restaurantes abriram você vai asfixiar mais uma quantidade de gente que precisa desse dinheiro para continuar sobrevivendo. Então no fundo a nossa crise não foi da liderança do futebol na minha opinião a nossa crise foi da liderança do país e eu não estou falando só de governo federal a gente passou quatro meses dizendo precisamos esperar as autoridades sanitárias liberarem quando as autoridades sanitárias liberaram a gente não acreditou então assim tem uma crise de liderança enorme nesse país embora seja no mundo mas nesse país especificamente sim claro PVC falando sobre o futuro um pouco o futuro do Altoore se confunde um pouco com o futuro do Botafogo o Altoore tem um desejo e o Botafogo tem o desejo de virar esse A ele tem um desejo conjunto ali nisso ele quer ser o homem da condução do futebol no Botafogo e eu acho que é muito justo se ele conseguir ser uma espécie de diretor executivo geral que aqui defina da formação do tipo de jogador que o Botafogo quer formar até a construção do estilo de jogo do time de cima pode ser muito bom ele vai ter que demonstrar uma competência também para uma função que ele não exerceu porque tudo que o Botafogo não pode neste momento é desperdiçar uma boa ideia está muito na boca do povo assim que vai sair em agosto chegando em setembro não vai sair em agosto não vai sair em setembro não vai sair em outubro tem que sair para começar o ano que vem com o SA em pé o time na primeira divisão e também não vai ser estalar os dedos do Botafogo começando a ganhar tudo não aí você vai ter um processo com mais tranquilidade com mais dinheiro com mais salário em dia com mais capacidade de ir ao mercado para contratar jogadores importantes e montar um time muito mais competitivo do que hoje Itales e PVC os 30 minutos nossos passaram mais rápido do que a gente imaginava e poderíamos ficar aqui falando ainda mais falando sobre futuro de Botafogo enfim vamos aqui para os nossos acréscimos são aqueles minutinhos finais aqui do nosso podcast vamos falar de um futuro mais próximo da gente PVC Botafogo pega Internacional em casa Curitiba também tem chance de fazer uma boa pontuação nesses dois jogos eu acho que tem chance de fazer eu não aposto no Botafogo contra o Inter porque é um time do Inter muito forte mas eu também não apostava contra o Atlético e ganhou o jogo eu acho que tem eu acho que real real é fazer quatro pontos e quatro pontos o Brasileirão é muito louco a gente passa anos faz dez anos que a gente está discutindo a espanholização do futebol brasileiro espanholizou a NBA mas não espanholizou o Brasileirão pela primeira vez na história quatro times dois times se repetiram nas finais da NBA por quatro anos seguidos e no Brasileirão nunca o campeão e vice foram os mesmos por dois anos consecutivos aí você começa o Campeonato Brasileiro achando que vai ser o mais desequilibrado da história por causa do Flamengo e no começo da sexta rodada o Botafogo Fluminense e Vasco se classificam na Copa do Brasil e estão na frente do Flamengo na tabela de classificação não quer dizer que vai ser assim até o final do campeonato mas assim você tem uma margem de surpresa que permite pensar que o Botafogo faça seis pontos nesses dois jogos eu acredito em quatro eu acredito em quatro também assim eu vou cometer quase uma heresia aqui né porque no primeiro episódio eu falei que o Botafogo empataria os dois deu certo o Botafogo o Botafogo empatou os dois o Botafogo empatou os dois não o Botafogo empatou um e ganhou o outro o Simas que era o nosso convidado acertou no segundo episódio o Pedro Certeza que era o nosso convidado falou que empataria um ganharia outro acertou também eu falei por superstição para agradar a torcida do Botafogo vou continuar com o meu meu palpite vão ser dois empates poderia fazer isso de novo para agradar a torcida do Botafogo mas eu vou concordar com o PVC dessa vez eu acho que quatro pontos é o que o Botafogo tem que traçar aí para esses dois jogos apesar de ser um jogo muito difícil contra o Internacional e só um comentário a gente falou rapidinho de SA ali no fundo e o Renan falou que 30 minutos passa rápido torcida do Botafogo fica muito oriçada com esse assunto acho que se a gente lançar o 30 minutos de Botafogo e o 30 minutos de Botafogo SA acho que vai concorrer aí na audiência qual vai ter o SA vai ter mais audiência gente é isso tempo esgotado aqui do nosso terceiro 30 minutos de Botafogo o podcast do Jornal Globo dedicado exclusivamente à torcida Alvinegra nessa conversa a gente conta com convidados e a equipe de esportes do Jornal Globo as mesmas pessoas que levam a você informações e análises de qualidade todos os dias lembrando nos enviem perguntas e sugestões com a hashtag 30 minutos Botafogo hashtag 30 numeral minutos Botafogo e você também pode nos encontrar pelas redes sociais arroba o Globo Underline Esportes e pelos perfis pessoais arroba Thales C Machado e PVC o torcedor te encontra já te encontra diariamente mas só pra lembrar onde que ele te te escuta e te vê ele me escuta na rádio CBN todo dia ao vivo 9h50 9h45 da manhã depois 15h para 6h da tarde me escuta no Esport TV normalmente segunda e sexta eu tô fazendo seleção Esport TV e os jogos espalhados pela semana Milena Folha de São Paulo às sextas feiras e segundas salvo colunas especiais e milenuge.globo o blog todo dia tá saindo de manhã e à tarde que bom que os 5 os 5 PVC estão trabalhando bem assim estão trabalhando estão bem entrosados PVC muito obrigado pela sua participação valeu obrigado você obrigado Thales valeu Thales te vejo aqui semana que vem estaremos aí semana que vem mais uma vez enquanto o Botafogo estiver jogando a gente vai estar aqui então tá ótimo a edição deste podcast é de Matheus Correia coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado até semana que vem tchau 30 minutos de Botafogo o podcast do Globo 100% dedicado torcedor ao vinigro tchau tchau